Música Regina Fonseca acordou sendo massacrada na web porque fez uma declaração bem polêmica a respeito das eleições que estão acontecendo hoje. Ela negou mais uma vez a falar quem ia ser candidato para a presidência da república. Porém, o que não agradou a web foi que ela falou que as pessoas deveriam pensar apenas em seus próprios princípios, sem se deixar levar pela opinião dos outros. Confira. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já vim esclarecer aqui o negócio. Quando eu falei assim, vote de acordo com a sua realidade, seus princípios, seus valores. É o seguinte, galera, ninguém pensa igual, tá? Eu penso de um jeito, meu vizinho aqui do lado pensa de outro, meu vizinho na frente pensa de outro. Eu posso vir e falar assim, ah, eu vou votar no candidatiz porque tem muita pessoa passando fome e ele vai acabar com isso. Ótimo, pensei em todo mundo, mas é um pensamento meu, eu tive esse pensamento. Meu vizinho do lado pode não ter esse pensamento, por isso ele pode votar em outro candidato. Agora imagina se eu virasse e falasse assim, ah não, quem fulano vai votar? Eu vou votar em quem fulano vai votar porque ele vai votar nele. Entendeu? Aí eu não pensei do meu jeito, não fui de acordo com meus princípios, meus valores, fui de acordo com fulano só porque é fulano. E dane-se tudo. Foi isso que eu quis dizer, entendeu? A partir do momento que você decide, é isso. É sua decisão, seu princípio, seu valor, sua realidade e tudo certo. Galera, eu tô até tremendo porque eu não imaginava que fosse, as pessoas fossem ignorar o que eu falei e só ler, né? E acabar indo além. O que eu quis dizer, eu vou até ficar um pouco off aqui na internet, até falando se não vou parir essa menina, eu tô muito nervosa. Nossa Senhora. O que eu quis dizer, gente, foi o seguinte, você vota de acordo com a opinião que você formou, de acordo com o seu pensamento. Não é pra você votar porque fulano vai votar, foi isso que eu falei. Não, eu sou contra a fome, contra o desemprego, então eu vou votar nesse candidato porque ele é contra também e tudo mais. Tudo certo. O que eu quis dizer é pra você não votar de acordo com a realidade do outro, porque o outro fala, ah, vou votar em fulano. Mas por quê? Por que você vai votar em fulano só porque o outro vai votar? Não. Vote em fulano por causa da sua realidade, dos seus princípios, dos seus valores. Você pensa igual a ele. Foi isso que eu quis dizer.